Não apresenta, gravação do podcast 5 do bolo do Tique, vai não? Antes, vai não, pode, vai não, tá seu ritmo, vai não? Todo sábado, o bolo voltar, sexta-feira tem o bolo do burro do meu, vai não, com escreva o termo, vai não, 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 vai não. Então vamos, começa o McNein, pique, que gerou seu bolo. E aí DJ Nen, haha, é o bicho, e aí Dick, é rapaziada, tamo junto hein, não tem caô, não tem caô, é o papo hein, se liga, esse é o papo, esse é o ritmo, esse é o clima, é o baile do Dick, vem piranha, vem, olha só E aí DJ Nen, haha, casca grossa né, solta só as bravas, solta, 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 só as bravas, solta aí, terror do Dick porra, é o DJ Nen, tá brincando? Naquele pique, naquele pique, esse é o DJ Nen, o brabo do Dick, é aí piranha, é aí piranha, pode escutar que essa aqui do DJ Nen é foda hein, falei foda não fodinho, escuta, escuta que essa é foda E graças a Deus a gente tá com saúde aí moro, muita coletividade na quebrada E se eu cantar aqui, palmazinha de botaria Aí mulher, só couro hein, só couro pra gostosa, esse é o DJ Nen, é o baile do Dick Nen DJ Nen que tá tocando, oi muito louco fumadão, chama essa mina de filha da puta pra tu ver se ela não vai dar com tesão Potoc, 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 potoc no bucetão Potoc, 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 potoc no... ai, oi potoc, 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 potoc no bucetão Caralho, ela dá com tesão, caralho, ela dá com tesão Potoc, 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 potoc no bucetão A CIDADE NO BRASIL 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 Festa noite que a festa é boa Não tem evento à toa Envolvida as novinhas Então foca as coroas Envolvida as novinhas Então foca as coroas Avistou no rosto delas Do que elas ficam contentes Usa de cachaça A outra de entorpecente Quer usar? Mulher como de costume Tem maconha, tem balinha Whis que lança perfume Golome, tem Red Bull Aqui tu encontra piru Pra atacar nas tuas amigas Também pra atacar em tudo Tu me chamou pra conversar Perguntando pelos meus amigos Eu dei logo um papo reto Só criminoso envolvido Hoje é um lance, hoje é um pente Deixa as amigas cientes Que hoje vocês vão fuder E vai embora contente É pau nas chacrete É pau nas titia Pau nas paniquete Piro nas novinha Oi, viva, 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 viva Viva a putaria Viva, viva, viva Viva a putaria Que é pau nas chacrete Que é pau nas titia É pau nas paniquete Piro nas novinha Viva, viva, viva Viva a putaria Viva, 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 viva a putaria Onde atrapa do tipo, bagulho é bolado Na viagem safada, tu joga pro alto DJоротos tá tocando, tá louco de base Viva, 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 viva Bate a book, setada só Viva, 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 viva Bate a book, setada só Eu estou doidinha pra poder com você Pode, pode, pode Oi, me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem 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 Pode, pode, pode Vou poder com você Ei, DJ Renan Aprende sabe que é golpeira Por quem eu não sou mais morto Vem a troca do dia Mate, mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, mate Eu papo, escuta, vou te dizer DJ nem manda pra quem Tá pensando em se envolver Olha só, hein Minhas bola Quando bate a sua chota Tu fica reclamando várias horas Reclama que minha pica te esbola Fecha o bico e senta na fila É, frango Liberdade chegou, hein Bola de peso No pelo e no cara Tenta na ventana, bola de peso Tenta na ventana, bola de peso Tenta na ventana, bola de peso No pelo e no cara Tenta na ventana, bola de peso Tenta na ventana, bola de peso A exércica já acabou, foi lá no ticket que ela rebolou A exércica já acabou, foi pro JW que ela rebolou Piranha, safada, chamo nem no Whatsapp pra poder entrar na vara Piranha, safada, chamo nem no Whatsapp pra poder entrar na vara Tô com vontade de comer de novo aquela novinha do complexo Tô com vontade de comer de novo aquela novinha do complexo Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero Tantas mina pra comer, DJ nem só quer você Tantas mina pra comer, DJ nem só quer você Fuder, fuder, fuder Mas só que ela não só quer um, fuder, fuder, fuder Mas só que ela quer mais de um Quixó tá louca, Quixó tá louca Você tá louca, padrãoza Quixó tá louca, Quixó tá louca Pode escutar com essa aqui do DJ nem é foda Falei foda, não fode Havaiana branco no pé, chamando a tensão delas, minha feita sem camisa Tão chão fica rindo, murchando a correta Eu passo, elas ficam excitadas Eu passo, elas ficam instigadas Não pode me vir passando Me olha como é a cara de sábado Eu não me levo a mal, mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo, piranha Tu tá de olho no meu... Taca, Esso, Ele tem um... VAUCAL Taca, Esso Lindo, Lindo do Mark Sento aqui, gato,PS Devagar tu abre as pernas e senta em cima da A nova, a nova, a nova EDG EWL Piloto Não adianta disfarçar, porque o bonde viu Não adianta disfarçar, porque o bonde viu A hora que tu piscou, e tu sorriu Na hora que tu piscou, na hora que tu sorriu Piscou, sorriu, meu falso, piscou, sorriu, meu falso, piscou, sorriu, meu falso, piscou, sorriu, meu falso Dom, dom, baile do amor, hoje tu vai dar Tu vai se apaixonar, tu vai se apaixonar, tu vai se apaixonar, tu vai se apaixonar Aqui no honro do amor eu tô querendo putare Mais uma minha, pô Bota a linguinha, tira a linguinha, passa a linguinha na minha bucetinha Bota a linguinha, tira a linguinha Alô pros criança do Mototaxi 22 É Fabrício Passa a linguinha na minha bucetinha, bota a linguinha, tira a linguinha, passa a linguinha na minha bucetinha Não quer ver ela foder da maconha da mão dela, não quer ver ela transar Falou pros criança do Noia, do Badarate, valeu? Mamá da balinha na mão dela A troca arrastou pro Dick, que meteu a pica, quando ela olhou pra treta, a mão tinha mais de treta Essa é a troca do Dick, que ela sente se revela Se atraca, se atraca, se atraca no Bom Serica, seraca no Bom Serica Se atraca no Bom Serica, seraca no Bom Serica, seraca no Bom Serica Vajewaj vim sem medo, vajewaj vim sem medo Vajewaj vim sem medo, vajewaj vim sem medo Vim Serica, vem Serica, que meu piru tá solto Não tem jeito, alô pros cria da Parma, valeu vaca, valeu Yuri, essa aqui tu se amarra, hein Fomega, a bala te jocou com muita fé em dois Bonde tá ligado, só menor revoltado, sofremos um golpe de estado Mas hoje estamos aí, na diplomacia viemos pra ficar Quem não for a favor, então trate de ralar E os alemão começaram a tripidar, só não ficaram sabendo que o Amaral quis jantar O ritmo é maneiro, geral quer fechar, adolescente e criança saiu Essa é a hora, não adianta o meu grande, porque nós jantar Se ficar de caô, vou destravar meu apoio E para completar a nossa felicidade Para todos irmão, liberdade pro JJ A cidade é nossa e nada mudou, nós quer o trem bala mesmo, tá ligado? Liberdade pro xandão, hein Fomega, a bala te jocou com muita fé em dois Bonde tá ligado, só menor revoltado, sofremos um golpe de estado Mas hoje estamos aí, na diplomacia viemos pra ficar Quem não for a favor, então trate de ralar E os alemão começaram a tripidar, só não ficaram sabendo que o Amaral quis jantar Se é pra relembrar, vamos relembrar, só mais uma, valeu? É o bonde do cuco Fala que é nóis É o bonde do cuco Peramai o maluco, eu já sei Prazer atirar Me dá o meu G3, o meu AR, é Vasco, porra Já sei que tem fim, acaba com os terceiros, sabe? Aqui fala Kelly, os amigos na cadeia estão boladão Você viram o recado na televisão Se é o cindar vintém, torramos o rei a sua Ele vai vir também Se é o cindar vintém, torramos o rei a sua Ele vai vir também É o bonde do cuco Só pros cria da parma aí O cuco fala que é nóis É o bonde do cuco Peramai o maluco Eu sou do Dick Somos com o mago, separado pra gueia Se é noite e dia, tomo na pista Tô pesadão, quero ver Liberdade pro Xandão, porra Eu sou do Xh Liberdade pro gordinho da NH Que vocês vão ganhar E aí, torna aí Com a tacara Torna aí Com a tacara Vamos voltar, então vamos voltar Pro bagulho ficar envolvente, valeu? Pau no cu do mundo É macaco Mas hoje em dia tá assim Ninguém vive de caô Por onde o Vini passa tem gente fazendo amor Vai lá pro MC Vini Quem nunca fez aventura Um amor no carro Um amor na rua Um amor no carro É não Um amor na rua Tava passando na rua E vi o carro mexer Tem gente Tem gente Tava passando na rua Em o carro mexer Tava passando na rua É Tiquinho O carro mexer Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente E quem nunca fez aventura Um amor no carro, um amor na rua Fiz essa melodia safada pras minas do Chapada Que gostam de sentar, pras meninas da torre Que gostam de sentar, e na alta que gostam de sentar Vocês vem com a xereque e o guirinho da pioca e geral vai gozar Pode pirar, que eu vou voltar a ter gozar Com as putas do Chapadão, falando no ouvidinho que elas gostam de escutar Pachorra, safadinha, sentada aquele jeito que o moleque vai agamar Sentada aquele jeito que o moleque vai agamar Pequena é a sensação, massagem com biquim, enrosca com a mão O DJ disse que ela é a sensação, massagem com biquim, enrosca com a mão Um pis sem as mais, ela agas vai, com movimento frenético fazendo sucção Teide, 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 teide tesão Mamã olhando pro pai Mamã olhando pro pai Mamã olhando pro pai Coelho pro baile do Dick cheio de fogo Jogo na sereira 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 É que as piranhas gostam, as putianas gostam muito disso Esse é o DJ Nen, o moleque é sinistro E no morro do amor, olha só o que eu vou dizer Quem sacode a porra toda, é o Ramon e o DG Ô moleque, fica de quatro, que eu sei que tu gostas Tenta pro DJ Nen, enquanto ele tá produzindo Senta pro DJ Ramon, enquanto ele tá produzindo Esse é o pique dos cria, esse é o pique dos amigos É o pique do morador, é o pique dos envolvidos Senta pro DJ Nen, enquanto ele tá produzindo Senta pro DJ Ramon, enquanto ele tá produzindo Senta pro DJ Nen, enquanto ele tá produzindo Tua sexta, toda sexta nós atravessa pra tacar na mulher dos alemão Não tem jeito, hein! Tua de tiquei, tua de tiquei, tua de tiquei Tua de tiquei, tua de tiquei Sabadão aqui no tiquei, elas vem toda molhada Pô tá cá, nas piranha lá da guacha Vou tacar, nas piranha lá da Guaxa Ela vem dos alemão, hoje eu vou que vou Vou tacar, nas puta do Redentor Vou tacar, nas puta do Redentor Ela vem dos alemão, naquele pique Vem toda fogueta só pra dar aqui no tique Vem toda fogueta só pra dar aqui no tique Vou tacar o peru da mulher dos alemão Nós Paraná Principal e te taca a vara É muito bom tacar, nas puta lá da Guaxa É muito bom tacar, nas puta lá da Guaxa Eu vou empurrar na só chata, vou empurrar na só chata Empurrar nelas, empurrar, empurrar nelas, empurrar Empurrar nelas, empurrar, 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 empurrar Mas empurra na teca, soca, 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 soca na teca Ticacunca Donati Empurra, 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 empurra a dona chachota Põe na sereca das cocô Tem que parar de fumar, eu tô secando O Sr. Diogo, toda moleque eu pegue, eu quero Empurrar o garoto eu quero Empurrar o garoto eu quero Empurrar, 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 empurrar Empurrar o garoto Mais uma produção minha e do DJ Renan Saudade do moleque MK, hein Os amigos de groca, os amigos de groca Os amigos de groca, os amigos de groca Depende de cima, atira do corte, levanta a mão Atira do corte, levanta a mão Dá pra pistola, fazia Ela te viu de fuzil, a buceta já piscou Ela te viu de pistola, a buceta já piscou É porque ela quer caô Que eu já vou te falar Olha ela ver o velho, a buceta piscar, piscar Olha ela ver o MK, a buceta piscar, piscar Já tá buceta piscar, parou de dizer Já tá buceta piscar pro velho Eu vou te falar É porque tu quer dar 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 Então vamos relembrar o bailão do jaca, hein Se for no jacaré Se for no jacaré Se for no jacaré Não for lá na base, não for no final Não for no azul, não for no jacaré Toma piroca, toma piroca Toma piroca, toma piroca Não for lá na base, não for no final Toma piroca, não for no azul Toma piroca, toma piroca Peguei no jacaré, desporta a beber Desporta a embravar, mas menos fudeu Fiquei demais, fiquei empalhantada Fiquei de mergada, fazer um pirra E no final de tudo Saí toda molhada, eu saí toda milhada Eu saí toda agotada E quem foi fã da tarde Ficou no jacaré, fã do jacaré, fã do jacaré Toma piroca Encaixa, encaixa o anel Encaixa, encaixa o anel Encaixa, encaixa o anel Encaixa as caixas, 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 caixas Só tem caixão Toma encaixa, dá-me botada, dá-me botada Encaixa dele, depois volta pra botada Encaixa da muito braba Depois volta pra botada 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 Ô novinha vo-ma-ra-patuo O novinha vo-ma-ra-patuo Que saudade de tu sentado Na cabeça do meu pir Lutalá détala 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 Minha Quer andar de piroca Minha Vem por cima e senta, 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 senta Um a mim, hein, tá pro Love Olha pra gente, levanta, olha pra sua puta que Deus já ficava louca Olha pra gente, levanta, olha pra sua puta que Deus já ficava louca A lovinha do amor, a lovinha do amor, a lovinha do amor Messa porra filhada, puta, messa porra filhada, puta, messa porra filhada O Didi tá muito louco e o barulho tá interessante, fudeu, vai porra nas putiões Empurra, 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 empurra na buce Empurra, empurra na buce, empurra, empurra na buce Empurra, empurra na buce, empurra, empurra na buce Empurra, 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 empurra na buce As duas musiquinha, saideira, gravação do podcast 5 do baile do Dick, valeu? Essa semana só procura lá no som de Cloud que eu vou postar Fica por dentro, não tem jeito, hein Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de laça Pra deixar ela louca, sentando na pica Lança perfume do melhor, copão de vinte com balinha Sete horas, fira, sete horas, fira Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de laça Sete horas, fira, sete horas, fira Deixa ela mal de bala, deixa ela mal de laça Esse é o DJ Ney, tipo ele safadão Quando ele manda novinha, descer a novinha, arrasta por centão no chão Esse é o DJ Ney, tipo ele safadão Quando ele manda novinha, descer a novinha, arrasta por centão no chão Vai, atasher, 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 é cá no chão Saideira, a pedido do Luciano Essa aqui é quebradeira Piranha não tem dó, né? Você tá comendo O que tem bom? Piranha não tem dó Você tá comendo Esse é o Rocha do Dic e as novinha gostam de... Vai, 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 vai! Nosso meu nócio, 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 nócio... Eu e o né, Brota no som! noche 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 Robson e V ресor Evo Roo tú Pigaxio, drogaxio do clima no meu piru esse é um DJ�, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, dá bom no é só pro Robson e V ресor Evo Naquele pick, naquele pick Esse foi o podcast do Bailão do Dick, valeu Essa semana pode brotar lá noracto inpannt E procurar, valeu? E baixar Pode escutar que essa aqui do DJ nem é foda Falei foda, não fodinho Escuta, escuta que essa é foda